Oi, eu sou a Renan, seja muito bem-vindo a mais vídeo aqui no canal. Hoje estou aqui para reagir com vocês, a Trang Khan, com Thulang, Subin, Kwan Seven e Nhan San San. Nhan Sao San. Minha tentativa é de tentar falar Vietnã Mita com vocês, falhou, como sempre. Mas eu amo trazer conteúdos aqui Vietnã Mita no canal. Eu espero muito que vocês gostem, então deixe seu like, se inscrevam no canal para mais vídeos como esse. E vamos lá. Tendo aqui mais um conteúdo Vietnã Mita, né, da música Vietnã Mita, que eu sou realmente muito fã. Eles sempre contam uma história, né, geralmente, né. Vietnã Mita, que é uma história de amor ali, né. Gente, muito incrível. É como se ele estivesse contando uma história ali em formato de música, né. Ou seja, toda música tem uma história, né. É uma história, né. Mas, enfim. É como se ele estivesse narrando ali, né, uma história em melodia, né. E em música, né, digamos assim. Vocês sabem o que eu quero dizer, né. Incrível, tipo, como se eu estivesse lendo ali uma história em quadrinhos ali, uma história de romance ali em um livro, né. Só que de uma forma como se eu estivesse cantando, assim, algo do tipo. É como se eu estivesse cantando. E coreografia e tudo! Tô Mãe E a cultura vietnamita realmente é muito rica, né? As histórias são realmente muito lindas, geralmente o que eles contam e toda a estrutura, as vestimentas, é muito rico, né? O que é isso? O que é isso? O que ele tá fazendo com o instrumento ali é surreal, é a coisa assim que eu nunca tinha visto na minha vida, né? Realmente muito incrível! Demantou a galera! Realmente eles botaram fogo no palco, literalmente falando, e essas bandeiras representam alguma coisa ali na cultura vietnamita. Muito incrível! Bom, gente, então foi isso! Foi mais uma música vietnamita aqui pra vocês no canal, eu tô muito feliz de estar trazendo aqui mais conteúdo aqui pra vocês, me contem nos comentários o que vocês acharam dessa performance incrível! Incrível, eu trouxe história, trouxe cultura, trouxe dança, coreografia... Teve um momento ali muito engraçado no início, né? Que foram a parte ali da coreografia, né? Que eu até fiz aqui uma tentativa junto com vocês... Foi muito incrível! Acho que assim, são... Como eu posso dizer? Tem várias... Vários pontos, né? Pra destacar ali nessa apresentação, como eu já citei, além da dança, da música, da história, da cultura, a parte instrumental ali também, né? Que me pegou muito, fiquei realmente muito surpreso! Quer dizer, né? Os artistas, né? Vietnamitas, realmente são muito talentosos, têm uma cultura muito rica, têm uma história muito bonita, né? Então, geralmente quando você assiste algo, você sabe que você vai se surpreender, não só pelo carisma que eles têm, mas pela história, pela cultura... Por tudo, realmente foi incrível assistir isso! Espero que vocês tenham gostado, me contem nos comentários o que vocês acharam e se inscrevam no canal para mais vídeos como esse! Muito obrigado por assistirem, super beijão e até o próximo vídeo!